E aí, esse é o TACVIL da live que eu tinha feito agora há pouco E eu entrei faltando uma hora pro servidor acabar Só que antes eu tinha entrado com 9 minutos que o servidor tinha iniciado Dá pra ver aqui, eu decolei com 9 minutos Então talvez por isso marcou lá 2 kills a mais Já sabendo que o scoreboard tá com problema né, o placarzinho Então, eu matei um cara, voltei pra base e com 2,53 aqui Tinha matado dois caras naquela hora, então tá aqui ó Aqui é o primeiro evento e aqui onde tá o mouse aqui é onde eu comecei Vou puxar pra cá Tá ligando esse bolo aqui Tô aqui ó Vamos lá Então aqui Vou deixar porque esse voo foi longo Então vou aumentar aqui Eu acho que eu peguei esse tal de dock aqui primeiro Pode perceber também que tem um missile aqui ó, o cara atirou no missile Aquele, aquele, aquele arpum Primeiro missile que eu tomei foi desse cara ó, ó como ele lança, lança de lado já Ó, já lançou Só que eu também lancei nele, né, lógico isso aí fora Esse carinha alto aqui ó Acho que eu cheguei a lançar 3 ou 4 mísseis nele porque os dois primeiros não pegou Olha como pode mano 4 mísseis Aí o Su-27 Eu desci aqui pra ganhar bastante velocidade Mandou Hora que ele foi desviar era tarde demais Tomou Então foram 2 kills 1, 2 Aí eu finalizei com 10, né 2 kills confirmados Esse cara aqui eu desconfio que ele bateu na montanha O meu missile pegou na montanha E ele ou quebrou a asa ou bateu na montanha Então eu vou deixar esse como uma missão honrosa E aí eu acho que eu só tinha 1, 120 E tava voltando pra base E resolvi catar um carinha que tava vindo sozinho Fui bem alto Demorou pra marcar Andei e já saí fora O esquema é não ficar olhando O que vai acontecer Olha, ele mandou 2 Só que eu já tava indo embora Quando ele foi desviar ele já tomou Pensou e tomou E aí eu voltei Não sei se eu peguei mais 3 Então ele tomou Vou marcar lá, né O terceiro kill No quarto lá Que o cara se matou Mas são 3 kills até agora O jogo tava me marcando 5 Dá uma voltinha marota ali Vamos ver se eu solto flare Normalmente contra Sukhoi Eu sempre solto flare É Mas o míssel foi pro chão O maluco ali escapou, hein Mandei um pra ele continuar Um míssel Nabo Apitando Porque tinha gente vindo Eu mandei Eu mandei nesse cara aqui Vamos ver o que aconteceu com ele Nossa, ele noteou meu míssel, cara Olha só o míssel indo pra contra a medida O outro bateu na montanha O outro bateu na montanha E aqui? Ah tá, esse aqui Tá atacando esse cara aqui Sorte que ele fugiu Ó, não sei o que aconteceu aí não Ah, ele fugiu E aí eu tô no We need plasma aqui Eu até falei na hora lá Porque ele tava em Primeiro lá Tava cheio de kills já Tava arrebentando o time azul Eu já tinha mandado um míssel nele Você vê o míssel agora Ele antecipa É... Por isso que ele não tá indo na contra medida O... O míssel antigo Ele fazia perseguição burra Puta que pariu, véi Mas tomou Pai Quarto 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 Quinto Agora sim Cinco Tava me marcando sete E-T Vou pegar esse cara aqui Com a M9 Vou lançar o M9 Soltar um monte de chef flare Porque nunca se sabe, né Não é a curva da M9 E quase que eu ia pegar esse 33 aqui Mas é arrebentário ele Acho que aqui eu vou embora Vou embora Então 6 kills Confirmados Eu vou gastar um monte de míssel Nesse cara aqui Eles já tinham mandado nele, né Ah, como ele samba Só corre, tem uma tonelada De chef flare Tipo esse míssel bateu, né Ou bugou 7 7 kills Olha os maluco que tava má Aqui um ponto 1.6 50 mil pés Eu acho que meu míssel acertou esse cara aqui Olha lá Vamos ver Ó Foi destruído pelo meu Por mim 8 kills Os 2 kills foram anteriores Então E aqui já vai acabar Acabou Isso aí, valeu Até amanhã Amém E aqui E aí E aí E aí E aí Obrigado.